Bom dia a todos, quero primeiramente agradecer a Deus, por mais deste momento de união, de preocupação, de alegria pelo nosso município. Saudar aqui a mesa, em nome do nosso presidente eleito, vereador Gustavo, nosso deputado Eduardo Eduardo Costa, parceiro e irmão, tenho certeza, deputado, que tem muitos cantos hoje de posse para você ir convidado. E a gente fica muito feliz de você estar aqui, de coração, e vai ajudar muito o município ainda. Nosso vice-prefeito, Tiago Lucas, primeiro-secretário, o vereador Farnon e o vereador Né, segundo-secretário. Agradecer também a minha família, em nome da minha esposa, que aqui está, minhas filhas. Eu estou emocionado assim, pessoal, porque não foi uma batalha fácil. Vocês mais próximos do nosso grupo, sabem, a gente enfrentou muitas dificuldades para formar essa chapa, meu com o Tiago, e primeiramente a gente colocou a Deus na frente, e Deus vem abençoando, abençoa a caminhada, abençoa a vitória, tivemos mais uma vitória hoje, e isso nos deixa emocionado e feliz pelo município de Santa Maria do Pará. Dizer aos vereadores eleitos, Né, Gustavo, que é o presidente, o Glaílson, que é o primeiro-secretário Né, José Alia Farnon, o segundo-secretário Né, José Alia Farnon, o primeiro-secretário, José Ailton, que é o nosso vereador paderinho, José Ney Garcia, Ney Garcia, Márcio Rogério, que é o porco branco, Marielle Keite, Moisés da Silva, Raimundo Alicá, que é o Júnior Alicá, e a Vânia, Maria Monteiro Pinheiro, e o nosso vereador também, Evander Cleio, que é o Bera. Juntos, pelo bem do município. Quando a gente fala e dá um discurso que o palanque desmanchou, eu falo de coração, quem me conhece sabe, nunca tivemos desavença, desavença aqui na Câmara, que existe, né, deputado, as discussões, o bem pelo município, mas, particularmente, o político tem que entender isso, não levar para o lado pessoal. E o Alci tem essa integridade, e por prova até aqui, por prova até aqui hoje, a união pelo município. E me comprometo, junto com o Tiago, que ele já se comprometeu aqui, pensando, sim, no desenvolvimento e no bom estar da nossa família, da nossa população. Vamos fazer, sim, um mandato com compromisso, com esse compromisso, que o nosso voto, deputado, não foi comprado, foi conquistado, foi pelo bem do município, pelo filho que somos e amamos nosso município. Então, eu quero aqui dizer à nossa população que vamos, sim, trabalhar incansável. deputado, não foi preciso nem eu procurar ele, está aqui, uma prova disso, está aqui hoje, já se vinha se comprometendo que vamos ser parceiro pelo município. Já me levou com o governador do estado, já se comprometeu, ainda deu tempo para colocar emenda para cá, para o município. Já esse ano, para começar agora, já começar a entrar recursos para ajudar o município na saúde, na agricultura, e vai abrir novos programas, e vai abrir as emendas, e tenho certeza que ele vai ajudar muito mais o município. Então, vai ser um, está sendo, vai começar, hoje está começando a nossa administração, abençoada por Deus e pelas pessoas que têm compromisso também com o município. Agradecer também, em nome do pastor Jornalino Aua, e o padre Hermínio, em nome deles, todos que fazem presentes na nossa religião, do nosso município. Que o prefeito Alci também olha para todos. Que depender do município, nós estamos aqui para ser parceiros, principalmente, quem sabe que a igreja tem um trabalho social, a preocupação da igreja é tirar as pessoas do mau caminho. Deus acima de tudo e todos trabalham nesse sentido. Quando eu falo que a nossa caminhada começou abençoada, porque a gente sente isso das pessoas orando por nós, pelas pessoas que estavam envolvidas nessa caminhada, e graças a Deus fomos vitoriosos. quando a gente se emociona, a gente lembra muita coisa. Eu tive a oportunidade de ser vereador dos mandatos, fui presidente, cheguei a ser prefeito, que era um problema que teve no município, conseguimos. tivemos sim naquela época, eu fiquei, a minha mãe já tinha, Deus tinha levado, e sei que ela ia ficar muito feliz, mas da onde ela estiver, ela sabe o filho que tem. meu pai está vivo, convidei, mas por causa da pandemia, doutor, a pessoa já em risco, mas está bem, graças a Deus, está livre, graças a Deus, mas a gente tem uma política, meu sogro, aprendi muito também que Deus o tenha, afinal, foi um belezão, da Odivan, filho dele, e o Oséas, também aqui, e a gente, a política aconteceu na minha vida, eu nunca quis assim dizer, não, vou ser um político, porque eu quero ser um político, quero o teu poder, não, a política aconteceu na minha vida, além de ser um dom, que emocionei, também, naquela época, meu tio Arlindo, foi prefeito de Santa Maria, e eu tive a oportunidade de revitalizar obras que, há vinte e poucos anos que ele foi prefeito, na época que eu fiquei, e revitalizar obras que ele tinha feito, né, então, a continuidade, disse, com a vida do governador, na inauguração do nosso, Severiano Benedito Souza, que ela teve a contribuição dela no município, mas, como o Gustavo falou aqui, né, é continuidade, agora, com outra administração, cada um tem sua participação no município, e vamos fazer a nossa, com dignidade, com respeito, as pessoas, com respeito, a nossa população, em busca de uma saúde melhor, educação, em busca de empresa para gerar emprego e renda no município, já estamos fazendo isso, já, antes de assumir o município, e, quando a gente tem fé, vontade, a gente, consegue, até na nossa caminhada, né, Tiago, o único prefeito, que trouxe uma indústria de fora, para gerar emprego, eu dizia, foi o Alcicosta, nesse pouco tempo, né, e a gente conseguiu trazer, aquela indústria ali, que é a fábrica de postos, está gerando uns quase 150 empregos, se nós tivéssemos, em cinco indústrias, ou dez, quantos empregos, para a nossa população, o senhor Júlio, que é comerciante, o branco, o Tiago, também é comerciante, ele só fez, no comércio, ou quem é empregado, do município, do estado, se não, as oportunidades são poucas, muitos jovens saindo, do estado, né, Diego, aqui também, foi uma pessoa que, já fez isso, para levar jovens, para outros estados, e vamos, trabalhar assim, com este pensamento, saudar também, o nosso presidente, do partido, Júlio, Paulo Ricardo, incassável, né, na documentação, um abraço amigo, muita importância, nessa conquista também, Aluísio Pontes, né, também um amigo aí, incassável, em nome de vocês, se eu for falar a todo mundo, aqui o doutor Egan, né, que foi vereador, Edilson, que terminou o mandato de vereador, agora, Severo, né, também terminou o mandato de vereador, e é supleite, como o doutor Jorge também, né, é supleite do partido dele, em nome do meu partido, PSD, e do republicano, a Olendina, quero saudar a todos, os outros, três partidos, que nós tínhamos cinco partidos, e aos dois partidos, que foi eleito, o prefeito e o vice, a população de Santa Maria, obrigado mesmo, de coração, quando o senhor recebia, na sua residência, como o Tiago falou, entramos em qualquer residência, do município, de peito aberto, sorriso no rosto, até as pessoas, que a gente sabia, que tinha compromisso, diziam assim, não, vocês merecem, mas infelizmente, eu já tenho, compromisso, e a gente entende, e a lei diz, quem, foi eleito, é governo de todos, e a lei diz também, que foi um, mais um voto, também, eleito, para governar, então, quando as pessoas, até falavam, nós vamos ganhar, com a diferença tal, não importa, Deus, está abençoando, e vamos ser vitoriosos, vamos trabalhar, para isso, importância, de voto, não tem, porque, vamos ganhar a eleição, e vamos ser prefeito, de todos, e o nosso compromisso, é esse, ser prefeito, de Santa Maria, pelo bem do município, pelo avanço do município, e pelo bem estar, e buscar a dignidade, do povo de Santa Maria, obrigado a todos, um feliz ano novo, que se inicia, e as orações, que vocês, pediam, da nossa caminhada, da nossa vitória, vamos continuar, também, pelo bem da administração, pela administração, avançada, e pelo povo, de Santa Maria, obrigado, deputado, é com muito, é orgulho até, de você estar aqui, e satisfação, que você vai ajudar, o nosso lugar, obrigado, coração, meu irmão,